Tenho dois quintos de dois mil e quinhentos reais. Quantos reais faltam para cinco mil? Consegue resolver? Pare um pouquinho, resolve e deixa aí nos comentários quanto falta para encontrar, para chegar, aliás, em cinco mil reais. Se você tem dificuldade e não conseguiu encontrar, dê aqui que eu, Michela Amorim, vou te ensinar agora. Primeira coisa, gente, eu tenho que saber quanto eu tenho. E aí você olha aqui, dois mil e quinhentos, esse valor não é o que eu tenho. Eu tenho, na verdade, apenas dois quintos de dois mil e quinhentos, tá? E como a gente faz isso daqui? Uma fração de uma quantidade. Na fração, sempre o número que está aqui embaixo indica em quantas partes da minha figura foi dividida. Isso vale também quando eu tenho números. Eu vou ter que dividir a quantidade que eu tenho em cinco partes. Como a gente faz isso, Michela? Divisão. Eu não tenho dois mil e quinhentos, não tenho que dividir em cinco partes. Dois mil e quinhentos dividido por cinco. Quanto que vai ser? vinte e cinco dividido por cinco é cinco. E aí eu acrescento os dois zeros. Então, quando eu divido dois mil e quinhentos em cinco partes, cada parte vale quinhentos. Mas eu preciso considerar aqui, eu preciso pegar duas partes. Eu preciso de duas vezes esse valor. valor. Então, na verdade, eu não tenho quinhentos. Quinhentos é o valor de cada parte. Eu tenho duas dessas partes. Então, eu faço quinhentos vezes dois. Cinco vezes dois é dez. Acrescento os dois zeros aqui. Então, na verdade, eu tenho mil reais. Quanto que falta agora, se eu tenho mil, pra chegar em cinco mil? Então, agora é só fazer a continha aqui, ó, de menos. Pra chegar em cinco mil, é só tirar o que eu tenho. Então, cinco mil menos mil é igual a quatro mil. Ou seja, preciso ainda, ainda me faltam quatro mil reais pra chegar na quantia que eu desejo. Então, está aqui. Esse é o valor que tá faltando. E aí, gostou do desafio de hoje? Você encontrou o valor que tava faltando aqui de uma outra maneira? Conta aí pra mim nos comentários. Já aproveita? Já coloca aí, ó. Eu aprendi com amor. Já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder o próximo vídeo. Te espero aqui na próxima aula, que inclusive, ó, é amanhã, porque temos vídeo todos os dias aqui no canal. Então, te espero aqui. Um super beijo e tchau! Restlessness to hell and bad.